T9, processo 48.500, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 8, 8, 2. Recurso administrativo interposto pela Central de Atenção do Pará, S.A., CELPA, em fácil voto de infração número 42 de 2008, lavrado pela S.F.E., em decorrência de infração aos artigos 4º, inciso 15 e 6º, inciso 14, ambos da resolução normativa 63 de 2004. Diretor relator, doutor André Petone. Em 20 de agosto de 2007, a SRD iniciou o processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade coletivos a serem observados pela CELPA durante o período de 2008 a 2011, constituindo, para tanto, o processo administrativo interna. Em 15 de janeiro de 2008, a diretoria colegiada da ANEL decidiu aprovar a resolução autorizativa número 1.192, a qual estabeleceu os limites dos indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da área de concessão da CELPA para o ano de 2008. Com o objetivo de melhor subsidiar a decisão acerca da proposta apresentada pela CELPA para eventual alteração dos limites indicadores de continuidade coletivos praticados em sua área de concessão, a diretoria determinou à SFE que elaborasse relatórios sobre as alegações apresentadas pela concessionária especificamente quanto às particularidades de sua área de concessão, bem como quanto às providências que esta vinha adotando para não transgredir os indicadores de qualidade. Para atender a essa determinação, a SFE realizou fiscalização durante o período de 31 de março a 4 de abril de 2008, que resultou na emissão do termo de notificação número 25-2008, que identificou não conformidades que prejudicavam o cumprimento das metas estabelecidas pelos indicadores de continuidade DEC e FEC relacionadas à precariedade na composição de turmas de trabalho para atendimento da demanda relativa à religação de energia e à situação crítica nas condições operacionais no sistema. Segundo a SFE, a maior parte das causas para o aumento da interrupção do fornecimento de energia eram falhas em equipamento. Em 5 de junho de 2008, por intermédio da Carta 1646, a concessionária manifestou-se sobre a notificação. Após a análise da manifestação da concessionária, a SFE, por meio do alto de fração número 42, apenou a CELPA pelas não conformidades constantes do quadro a seguir. Então foram duas não conformidades, senhores diretores. A primeira diz respeito a procedimentos em manutenção do sistema elétrico de distribuição não estão garantindo os níveis de continuidade e eficiência, como, por exemplo, a não substituição de equipamentos avariados como isoladores, chaves fusíveis, para-raios e portes, o que resultou na aplicação de penalidade no valor de R$ 2.353.000,00 aproximadamente, e a não conformidade 2, falta de procedimentos relativos ao planejamento do sistema elétrico da distribuidora, que garanta os níveis de regularidade, continuidade e eficiência, o que resultou na aplicação de uma penalidade de R$ 100.864,00, e as duas não conformidades totalizaram R$ 2.454.363,43,00. Segundo a superintendência de fiscalização, a CELPA não conseguiu justificar a ausência de plano de manutenção preventiva, o mau estado de conservação dos ativos elétricos, e a falta de estrutura de manutenção, e a falta de procedimentos e de planejamento do sistema elétrico de distribuição, que garantam os níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e modificidade tarifária, conforme estabelecido no contrato de concessão. A concessionária interpôs, contra essa decisão, o recurso administrativo, que foi protocolado em 13 de agosto de 2008, no qual alegou que o trabalho desenvolvido pela equipe de fiscalização, que no trabalho desenvolvido pela fiscalização da NEL, houve desvio de finalidade, pois segundo o ofício 163-2008, o assunto em pauta seria fiscalização extraordinária, cuja finalidade estava restrita na apuração das dificuldades levantadas pela CELPA para cumprimento das metas dos indicadores de continuidade fixados para o período de 2008 a 2011. Segundo a concessionária, a equipe de fiscalização cuidou apenas de efetuar uma fiscalização técnica, o que desvirtua o ato administrativo, culminando em verdadeiro desvio de finalidade na fiscalização, motivo pelo qual o auto de infração deve ser arquivado. Isso no entender da concessionária. No mérito, a CELPA procurou esclarecer que não houve falha em equipamentos e ou equipes de manutenção. Por fim, a recorrente se insurgiu contra a penalidade aplicada, requerendo a anulação da multa ou sua conversão na penalidade de advertência ou ainda que, se a NEL entender que a CELPA mereça ser penalizada com pagamento em multa, faça-se a adequação do percentual aplicado, no mínimo legalmente previsto. A SFE, por meio do despacho 3078, de 2008, exercendo o juízo de reconsideração, não conheceu do recurso, diante de sua intempestividade. A CELPA, em 28 de agosto de 2008, protocolou o pedido de revisão, argumentando basicamente que o auto de infração deve ser revisto, independentemente da temperatividade do recurso, pois houve violação à legislação por desvio de finalidade da fiscalização. Em 6 de outubro de 2008, a CELPA solicitou alternativamente a manutenção da pena, a celebração de um TAC, e aí inicia-se o processo de discussão sobre a formulação desse TAC. A Procuradoria-Geral da NEL, por meio do parecer 651, já de junho de 2009, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso administrativo interposto pela CELPA, em face de sua intempestividade, e por não se vislumbrar qualquer ilegalidade que possibilite à diretoria rever de ofício a decisão impugnada, e opinou pela manutenção na íntegra do auto de infração 42-2008 da SFE. Sobre o pedido de TAC, a Procuradoria manifestou-se no sentido de que se deveria ser recebido e apreciado pela área técnica competente, observando-se que, a partir da resolução 333-2008, os atos processuais tendentes à celebração do TAC deveriam seguir um rito próprio. Assim, opinou que o feito fosse encaminhado à superintendência de fiscalização para que aquela área técnica realizasse a análise do pleito. Nesse sentido, a SFE, por meio da nota técnica 72, de 14 de agosto de 2009, analisou o requerimento de TAC formulado pela CELPA e recomendou a sua não celebração como alternativa e aplicação de penalidade de multa do auto de infração 42, por não existir nexo entre o resultado do TAC proposto e as transgressões cometidas, e também pelo fato do mesmo não solucionar as seguintes irregularidades apontadas, a ausência de um plano de manutenção preventiva para os alimentadores em média tensão, existência de alimentadores críticos pendentes de regularização de problemas detectados em inspeções e falta de planejamento de seu sistema de distribuição em médio e longo prazo. Por meio do ofício 60, o então diretor relator do processo, considerando o fato de que a concessionária submeteu a proposta do TAC em 6 de outubro de 2008, momento em que o regulamento específico ainda não havia sido editado, fato que só se materializou em 10 de outubro, ou seja, ele encaminhou a proposta de TAC, dias depois a agência editou um regulamento próprio para a TAC. Então foi facultado, que se materializou pelo meio da resolução 333. Então o que o diretor relator à época propôs foi facultar a CELPA uma nova oportunidade de apresentação de TAC e agora seguindo os distâmes da resolução 333 de 2008. Assim, em 30 de abril de 2010, a CELPA protocolou na ANEL a correspondência 1298 por meio do qual encaminhou nova proposta para a celebração de TAC. Por meio da nota técnica 75, a SFE manifestou-se no sentido de que as ações sugeridas pela CELPA em seu pedido eram insuficientes para alcançar o objetivo do TAC. E por fim, agora, dia 18 de abril de 2012, a CELPA protocolou a correspondência 452, na qual informou que a multa imposta pelo auto-infração 42, cuja aplicação foi confirmada pelo juízo de reconsideração da área técnica, que foi transladado para o despacho 3078 de 2008, está por exigência legal sujeita ao plano de recuperação judicial. Diante disso, não pode ser mais objeto de TAC. É o relatório. Procuradoria. A visão da Procuradoria, a fiscalização da ANEL é permanente, sendo que a agência está autorizada a fazer a fiscalização a qualquer momento que julgar necessário, seja mesmo sem qualquer pré-agendamento, o administrado sujeito a essa fiscalização, de forma que não há qualquer ilegalidade no auto-infração recorrido. O senhor reitera o teor do parecer 651 de 2009. Sendo recurso intempestivo, opino pelo seu não conhecimento. No que tange à manifestação de 18 de 4 de 2012, é importante destacar a opinião da Procuradoria, que à luz da Lei nº 11.101, Lei de Falência e Recuperação Judicial, os créditos sujeitos a executivo fiscal, não se sujeitam à suspensão proposta no plano de recuperação, nem a este plano de recuperação, visto que podem tramitar normalmente. Este é o caso dos autos de infração executados via executivo fiscal, portanto, não se sujeitando à suspensão prevista na Lei nº 11.101. Primeiramente, há que se observar se o recurso administrativo interposto pela CELP preenche os pressupostos de admissibilidade. Segundo o artigo 33 da Resolução 63-2004, dispõe que é de 10 dias o prazo para interposição de recurso, contado do recebimento do auto-infração. Desta maneira, tendo sido a concessionária intimada em 31 de julho de 2008, uma quinta-feira, iniciando-se a fluição do prazo recursal a partir do dia subsequente, 1º de agosto de 2008, uma sexta-feira, e findou-se no dia 10 de agosto de 2008, um domingo, prorrogando-se, em consequência, para o primeiro dia útil, dia 11 de agosto de 2008, uma segunda-feira. De start, como o recurso foi interposto somente no dia 13, forçoso a reconhecer sua intempestividade. Com efeito da Resolução 273-2007, norma que orienta o processo administrativo em trâmite na ANEL, determina no seu artigo 43 que o recurso não será conhecido quando interposto fora do pazo. Entretanto, impende destacar que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 62 da Lei 9784-99, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico que fere os princípios administrativos basilares, tais como da intempestividade, moralidade e publicidade. Também se reporta ilegal a decisão proferida para a autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese dos autos, vislumbra-se que a decisão impugnada não padece de vício de legalidade, pois decorreu de procedimento administrativo que observou as garantias da ampla defesa e do contraditório, além de ter sido proferida de forma motivada para a autoridade competente. Permanecendo, portanto, em columes os fundamentos da decisão, nega-se provimento ao recurso interposto. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.003.21.2008.82, voto por não conhecer, por intempestivo, o recurso administrativo interposto pela CELPA contra o auto-indifração 42.2008, ratificando a multa aplicada pela superintendência de fiscalização e valor da multa que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Pô, Deus, desculpa, podia votar a fase de... Pô, eu estava... Porque eu estava lendo o meu voto da resolução 1192. Desculpa, eu não tinha prestado atenção. Esse caso é um que eu fico, entre alguns poucos, não são tantos aqui na NEC, eu fico desconfortável. Entendeu? Eu acho que tem razão a empresa quando fala no desvio de finalidade da fiscalização, porque no meu voto, quando dá resolução, é um voto longo, em geral o voto da EGFEC é curto. Nesse caso foi até longo para justificar a necessidade de a ANEL ir lá olhar se a empresa tinha razão quando ela não tem condições de cumprir essa meta por causa disso, disso e daquilo. Por azar nosso, a minha recomendação era de que fosse a SRD. Aí na discussão, quem faz esse trabalho é a fiscalização. A S.E. foi lá e fez uma fiscalização específica e não foi lá fazer uma análise daquilo que a diretoria pedia. E também, para azar meu, não está na decisão lá final do dispositivo, como a gente chama hoje, mas no texto do voto eu falo em fiscalização específica. Entendeu? Quando na realidade o que eu queria era que alguém fosse olhar se a empresa tinha ou não razão. Como eu sei exatamente do que se queria naquela época, embora não tenha nada contra o que diz hoje a SRD, e tampouco o diretor relatou, eu não tenho como acompanhar, porque eu tenho certeza que não se queria naquela época. Tanto que no voto, quem for ler, está lá dizendo, mantenha as metas atuais para não agravar. Aí foi lá, aplicou-se uma multa que originalmente era maior do que a empresa estava pagando da multa de DECFEC anterior. Então, não era isso que se queria, embora eu acho que a NEO a qualquer momento pode fazer qualquer fiscalização. Assim que a empresa recebeu o termo de notificação, eu lembro que o presidente da época pediu uma reunião comigo, dizendo que tinha recebido e teve notificação por causa daquele pedido da reunião da diretoria. Eu falei com o superintendente de fiscalização da época, que era o Paulo Henrique, dizendo que não era isso que a diretoria tinha pedido. Ele disse, ah, então eu vou reanalisar, mas a coisa andou desse jeito e a empresa ainda apresentou o seu recurso de maneira intempestiva. Por isso que nem conhecido está sendo. Mas eu, por exemplo, eu me sinto bastante desconfortável de acompanhar o desfecho, embora eu não tenha nada contra, porque eu tenho consciência do que era que tinha sido pedido lá atrás, para o caso da CELPA. Mas é intempestiva. Mas mesmo assim, eu não tenho, porque eu tenho certeza do que é que tinha sido pedido lá atrás. Julião é o meu, não tem, mas eu vou... Também voto com o relator, de Turitã decidiu o povo não conhecido. O meu voto, entendeu? Entendi isso. É, por causa disso. Voto por não conhecer por intempestida, com o administrativo interposto pela CELPA, contra a autifração 42 de 2008, ratificando a multa de valor de 2.454.354.363,40 reais.